Salve, salve galera, Zé Nilce aqui na área. Então galera, eu tô mais uma vez aqui galera, pra ensinar uma estratégia pra vocês. A estratégia é o seguinte galera, como fazer o corpo de armazenagem galera. Vocês usar o corpo em determinados locais, pra vocês é usar de armazém e guardar itens, entendeu galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona, muita gente tem dúvidas sobre isso, beleza? Primeiramente galera, aqui ó, eu tô deixando meu carinha com um pouco de vida morto, tá vendo? Quase morrendo, tá vendo aqui? Aí o que que acontece? Você vai em determinado local, pode ir ó, você deixa a roupa, certo? Porque essas roupas vão se tornar slot, deixa aqui um item aqui de ataque, pode deixar qualquer item aqui galera, desde que ocupe espaço aqui e usa aqui. Eu vou mostrar pra vocês certinho como funciona galera, mas primeiramente galera, eu vou usar aqui na torre, entendeu galera? Aí vocês ficam aqui na torre, certo? Vocês vão entrar aqui galera, e vão deixar o seu corpo morrer, seu personagem morrer, pra vocês usar de slot. Quando vocês virem aqui de novo galera, o que que acontece? Aqui vai ter um monte de slot pra você usar, beleza galera? Vamos lá então. Mas primeiramente galera, não se esqueça de dar aquele grande like, pra fortalecer o canal, e quem não é inscrito é novo no canal, se inscreve aí pra fortalecer o canal mais e mais. Vamos lá que eu vou explicar certinho pra vocês como é que funciona. Tudo entre... Aqui ó galera, tá vendo? Meu carinha tá com sede ou com fome, você deixa ele aqui pra morrer aqui galera, tá vendo? Olha o que acontece, ó, já tem um corpo morto aqui, só que eu vou pegar esse corpo, vou substituir ele aqui ó, pronto. Então já era, esse corpo não vai ficar mais aqui galera, vai sumir e vai substituir por esse daqui ó, certo? O que que você vai fazer ó, tá vendo? Meu carinha já tá morrendo, deixa morrer. Você vai completar todos os slots aqui galera, ou completa com madeira assim ó, tem que deixar o slot tudo cheio, ou você completa com... esse item aqui ó galera. Tanto faz, você tem que deixar aqui cheio galera. Deixando cheio, deixa morrer. Acontece vocês morrem de sede ou de fome aqui ó, tá vendo? Deixa morrer, deixa o corpo morrer. Eu vou voltar aqui pra vocês verem como é que vai funcionar. Não tem erro galera. Vem aqui, deixa aqui ó, deixa aqui esses slots, deixa esses slots aqui, deixa esses slots aqui, deixa roupa aqui, deixa roupa aqui, deixa roupa aqui e deixa tudo completo aqui galera. Que hora que vocês voltar aqui, vai tá um monte de slots pra vocês pegar e guardar com armazenagem. Como eu tô morrendo com esse corpo, esse corpo que tá morto aqui vai sumir, vai ser substituído por esse. Porém, eu vou tá cheio de slots aqui galera. Tá vendo? Vou deixar morrer, pá. Morreu, certo? Agora tudo revives. Vamos lá agora galera, ver se o corpo deu certo lá o esquema que eu tô falando. aqui já vamos de moto e tal, colocar um dirigir. Aqui vamos lá de novo na torre aqui ó, já vou colocar um dirigir. Como eu tô sem energia galera, já meto logo dirigir que é mais rápido, entendeu? E vamos ver se deu certo né galera, eu creio que deu certo. Ó, aqui eu vou entrar agora. Aí galera, o corpo tá aí, tá vendo? Ó, o corpo tá aqui, o que que acontece ó, tá vendo? Ó o tanto de slot que ficou galera. Por que? Eu deixei... Porque eu deixei os slots tudo cheio, tá vendo? Como aqui tá o movimento galera. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas roupas, tá vendo? As roupas aqui, tudo é slot que eu deixei, bolsa, tudo, tudo. Tinha que deixar todo equipadão, certo? Peguei tudo, tudo virou slot aqui. Ó o que agora que eu vou fazer? Não posso deixar nenhum quadradinho aqui sem nada galera, porque se eu deixar aqui sem alguma coisa, vai apagar os slots. Vai ficar slot só o que tem alguma coisa. Então o que que eu vou fazer? Vou multiplicar todos esses itens que eu tenho aqui ó. Tem que deixar todos esses quadradinhos cheios, certo? Aí quando você for colocar uma coisa aqui, você troca, mas sempre deixa ele cheio, senão vai dar ruim. Aí tá vendo? Pronto. Agora eu tô com esses espaços aqui tudo guardado, beleza galera? Tá vendo como que é fácil? Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar item, levar essa cola, essa placa, levar essas coisas aqui. Vou deixar aqui só o que eu não vou utilizar. Tá vendo aí ó? Tudo cheio? Faço mole mole galera? Não tem segredo galera, esse é o esquema. Agora, aí ó, tá vendo? Agora galera, o que que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer esse esquema também. Sabe aonde? Lá no porto. Vou deixar lá pra vocês guardarem mais a margenagem. Aqui galera. Agora vamos lá no porto. Cadê o porto? Porto, tal, ali. Vou fazer o mesmo esquema galera, lá no porto, pra vocês verem que dá pra fazer também. Como lá tem só um local pra gente guardar item, e é poucos itens, a gente deixa o corpo lá e armazena item lá também. Fica mais fácil galera. Não tem segredo. Vamos lá então? Tudo entre isso? Aqui galera, tô aqui agora pra... Aí eu vou ensinar pra vocês como é que faz. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar meu corpo morto aqui galera. Aqui, eu vou deixar ele bem aqui, porque aqui fica mais fácil. Aqui vai se tornar um armário, uma armazenagem. Eu vou ali e já volto galera. Espero meu personagem morrer, beleza? Pronto, aí. Voltei aqui galera. Então galera, demorou um pouco, mas meu personagem já tá quase morrendo. Lembrando galera, ó, o erro que muitos cometem, tá vendo? Slot aqui vazio, slot aqui vazio, ó. Então deixa esse slot completo, deixa esse slot aqui completo, deixa o kit de roupa aqui completo, tá vendo? Aqui, 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 porque esse aqui vai se tornar slot pra você guardar item, e aqui completo. E aqui você deixa tudo completo, ó. Divide tudo as madeiras, certo? Ó. Aí ó, tá vendo? Deixa tudo dividido, meu personagem já começou a morrer, ó. Como eu trouxe pouca madeira galera, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir as colas. Pronto, ó, tá vendo? Deixa tudo aqui cheio galera, ó. Tudo, 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 tá vendo? Tá vendo? Deixa cheio. Porque isso vai se tornar espaço pra você poder guardar mais item galera. Cada, ó, tá vendo? Isso aqui vai, isso vai se tornar espaço, 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 isso aqui vai se tornar espaço, isso vai se tornar espaço, isso vai se tornar espaço, e a bolsa também vai se tornar um espaço aqui pra você poder guardar mais item galera. Eu vou deixar meu corpinho bem aqui, bem aqui ó. Bem aqui que vai ficar bem da hora. Vou deixar ele morrer aqui, porque aqui ele vai se tornar um slot galera. Agora é só esperar a mágica acontecer Os lugares que eu aconselho vocês a deixar Pelo menos eu deixo um corpo São aqui, certo? Porque aqui tem pouco lugar pra guardar item E também deixo lá no carvalho E deixo no alfa, galera Eu vou ensinar vocês a deixar um no alfa também Beleza? Vamos lá Agora vai, tudo morre Morreu, galera O que você vai fazer? Reviver, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá buscar de novo o meu corpo E o próximo lugar que eu vou deixar vai ser no alfa, galera Eu vou pegar aqui mais uns itens Aqui, ó Aqui, vou levar isso aqui Que eu vou precisar, certo? Vamos lá Ver se deu certo lá no porto Depois eu vou mostrar tudo pra vocês, galera Como que ficou E Vou meter logo um correr aqui Um dirigir Vum! Aí vamos lá no porto agora ver Vou meter logo um dirigir Que eu tô com pouco energia Ó, tudo entre O corpo tá ali, ó Morto O que que se tornou? Olha quantos slots se tornou Olha o top slot se tornou, galera Porque eu tinha que deixar tudo Tudo espaço cheio O que que eu vou fazer agora? Vou pegar meus itens, certo? Aqui, tal Aqui E Vou pegar isso aqui Certo? Deixa eu já deixar equipado aqui de novo O que que eu vou fazer agora, galera? Tem sempre que deixar slot aqui Tudo cheio, galera Nunca pega tudo, ó Vou pegar isso aqui, ó Vou multiplicar as madeiras, tal Aqui Aqui E Aí, ó Tá vendo? Tá tudo multiplicado Ainda sobrou aqui O que que eu vou deixar? Vou deixar as frutinhas aqui, ó Você tem que deixar, galera Sempre esses quadradinhos com alguma coisa Se não Por exemplo, se eu deixar do jeito que tá aqui, ó Esse quadradinho que tá vazio Vai sumir tudo Então não vai se tornar esrote Vamos lá Lá Aqui 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 Vamos deixar, galera Vamos mexer tudo, ó E aqui, galera Eu vou deixar a cola Ó Aqui Aqui Deixa eu levar aqui Vou deixar assim Deixar uma cola Certo? Aqui E aqui, ó Galera Tá vendo? Como que tá tudo cheio Por exemplo, se eu quiser ocupar Por exemplo, eu deixo um item aqui Mas deixa sempre ocupado, galera As quadradinhas Se não, vai sumir Estão entendendo o que eu tô dizendo? Aí, ó Tudo coisa linda Certo? Então eu já tenho um armazém enorme aqui, ó Galera Eu posso guardar qualquer coisa aqui que eu quiser Entendeu? Mas sempre deixando aqui livre Por exemplo Ah, eu vou pegar um item aqui Pá Certo? Não vou precisar desse item Eu pego, deixo aqui, ó O espaço do item Aqui é ocupado Sempre deixa ocupado Pra eu poder guardar alguma coisa a mais Entendeu? Sempre fazendo esse esquema Certo? Agora vamos deixar aqui Como que tava aqui Agora, galera Nós vamos fazer esse esquema do corpo aqui Nós vamos fazer lá no No alfa Beleza? Pra poder guardar mais item lá também Vamos dar um pulo lá no alfa lá, galera Mas primeiro, galera Eu vou fazer o que? Eu vou lá na minha base Buscar mais Mais item Não Eu tenho nas mensagens aqui, galera Eu vou pegar na mensagem os itens Vou pegar o que? Então os 50 Eu vou pegar umas 40 madeiras aqui Pra deixar lá, certo? Aqui Vamos aqui no recurso Aqui eu vou pegar uma Duas Três Certo? Que é onde eu vou deixar os espaços ocupados Então vocês sempre trazem 60 toras de madeira 60 itens, galera Que vocês acham que é inútil pra vocês Que vocês vão deixar pra ocupar os espaços Beleza? Agora vamos dar um pulo Aqui, ó Já tem um armazém melhor Certo? Agora eu vou dar um pulo lá no alfa Pra fazer o mesmo esquema Vamos lá? Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos aqui no alfa Fazer o mesmo esquema Eu vou meter logo no dirigir Certo? Tudo entres Aqui, ó Certo? Aí o que que eu vou fazer, galera? Vou deixar meu corpo morto por aqui, ó Vou deixar aqui que vai ficar mais da hora, né? Deixei ele morto aqui Porque eu deixando ele morto aqui, galera O que que acontece? Vai se tornar mais slot Mas primeiro nunca se esqueça, galera Deixar tudo cheio, tá vendo? Deixar tudo cheio aqui e tal Isso aqui tudo vai se tornar slot Aqui Aqui E aqui, certo, galera? Agora eu vou esperar, galera Meu personagem morrer, ó Porque ele tá com muita sede aumentada E muita fome aumentada Vou esperar ele morrer Aí eu volto aqui com o vídeo, beleza, galera? Já já nós volto, ó Espera só um minutinho Voltei aqui, galera Tá, meu personagem tá quase morrendo, galera E aí, beleza? Como sempre, galera Aqui, ó Dá um ligue, tá vendo? Tá quase morrendo Deixar sempre os slots cheios Mesma estratégia que eu tô falando pra vocês, ó Deixa sempre os slots cheios, galera Porque isso aqui vai se tornar espaço 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 Isso vai se tornar espaço Isso vai se tornar espaço Isso vai se tornar espaço Fora que aqui a gente vai ganhar uns espaços extra, beleza, galera? Só esperar o cara morrer Nosso personagem morrer Pra gente fazer a sequência aqui, galera Então, galera Se tiver alguma dúvida Pode perguntar assim no comentário Que eu responderei, tá ligado? E o corpo, galera É o seguinte Ele não some Desses determinados locais Da torre de carvalho Lá do porto E daqui Porém, galera O meu próximo que eu vou deixar É lá no pátio da delegacia Lá no pátio da delegacia É o que a delegacia reiniciar O seu corpo some, galera Então lá é considerável Você deixar lá Quando você for fazer a limpa lá Pra você colocar bastante item No seu corpo Beleza, galera? Então vamos lá, galera Vamos esperar morrer aqui Pra gente continuar a sequência aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Tudo certinho os corpos, tá? Aí, vamos lá Lembrando, galera Quem deixar os slots Tudo ocupado E se você pegar os itens E tudo que tá no corpo O corpo some, hein? Tudo revives? Certo? Vamos lá, galera Vamos ali pegar mais umas frutinhas Porque se precisar Eu já deixo algumas frutinhas, certo? Aqui, ó Cadê? Vou pegar as frutinhas, galera Tô levando as frutinhas Porque eu tenho de monte Vamos lá Aqui Vou dirigir aqui, pá Tudo corre Vamos aqui Já vamos ter logo um dirigir Que eu tô sem energia Aqui, tudo entre Aqui, galera O corpo tá Aqui, tá vendo? Ó, os itens tudo aqui, galera Ó os espaços Certo? 50 espaços 50 lotinhos pra você guardar itens, certo? Vou pegar todos os meus itens normal Lembrando, galera Você não pode deixar aqui sem nada Se você deixar aqui sem nada O seu corpo vai sumir E você vai ter que fazer essa mesma sequência de novo Aqui e tal O que que eu vou deixar aqui? Vou pegar isso aqui Acho que eu vou deixar as madeiras aqui, ó Eu vou deixar as frutinhas Vai Nunca deixa aqui sem nada, galera Sempre deixa com alguma coisa Aqui e tal Sempre deixa os slots desocupados Porque se você deixar os slots desocupados Essa armazenagem aqui some E seu corpo some, certo? Aqui e tal Aí, galera Tá vendo? Aí sempre que você for, por exemplo Eu pegar Vou usar esse espaço aqui Tá, vou pegar determinado item aqui Você sempre deixa alguma coisa aqui vazia Tá vendo? Não tem segredo, galera Não é difícil de fazer, certo? E nunca deixa aqui sem nada Agora o próximo que eu vou fazer, galera É no pasta da delegacia, certo? Aqui, vamos aqui na delegacia Meter logo um correr Que dá, me eleger o suficiente Certo? Vamos lá Tudo entries Aqui, vamos lá, galera Vamos lá Aqui na delegacia, galera Eu aconselho vocês fazer aqui Porém, galera Eu aconselho vocês fazer aqui Só quando vocês for Aqui no pasta da delegacia Aí seu corpo vai se tornar mais um slot Pra você poder guardar mais itens, certo? Porém, galera É, faça essa estratégia aqui na delegacia Só quando vocês for fazer a limpa aqui Por que eu tô falando isso? Porque quando a delegacia reinicia, galera E seu corpo some E outra coisa, galera Quando você morre aqui Por exemplo, você tá fazendo aqui o pad Seu corpo tiver item Só bem some Porque vai renovar o seu corpo O corpo que você morreu depois vai aparecer Certo? Então, quando você for fazer aqui, galera Você pega Deixa seu corpo aqui morto Certo? Procura pegar os itens primeiro Do seu corpo Para que quando você morrer Você não perder os itens Beleza, galera? Agora vamos esperar aqui Morrer de cedo Deixa eu ver Esperando começar a morrer de cedo Lembrando Deixando os slots tudo cheios Certo? Aqui Aqui e tal É uma estratégia, galera Que vai ajudar você A chegar bem longe na horda Pra conseguir pegar bastante item Item que eu diga as carteiras Beleza? Galera, eu vou pausar o vídeo aqui Vou esperar o meu personagem morrer Pra gente fazer a estratégia aqui Beleza, galera? Vamos lá, então Voltei aqui, galera Agora ele tá perto de morrer, galera Meu personagem tá perto de morrer, ó Dois de vida Vou esperar ele morrer Pra ele se tornar um slot Pra eu poder guardar item nele Pra eu invadir o pátio da delegacia aqui, galera E relembrando, galera Pela segunda e terceira vez Eu tô falando Aqui só é bom você for usar O corpo como armazenagem aqui Quando você for fazer aqui o pátio Porque se Uma Duas opções Se a delegacia reiniciar O seu corpo some Certo? Segunda opção É Se você morrer O que tiver no seu corpo aqui De armazenagem Vai sumir Entendeu, galera? Então é considerado você fazer isso Só quando você vai invadir aqui Como eu vou invadir o pátio da delegacia hoje Eu vou deixar O slot O corpo aqui de armazenagem Pra eu poder Guardar mais item Pra eu poder invadir o pátio aqui de boa Entendeu? Esperar aqui morrer Vamos lá 4 em 4 minutos, galera Então, galera Esses são os locais Que dá pra colocar os corpos, galera Aí você Bola estratégia aí Colocando os corpos Já ajuda bastante Que você vai usar como armazenagem Entendeu? E na base também Dá pra colocar um, galera Eu tenho um na minha base Vamos lá Vamos esperar E agora Morreu Tudo revives? Certo aqui, galera Que eu falei pra vocês Que tem um corpo aqui Morto aqui também na minha base Tá vendo? Aqui tem um corpo É porque eu tinha trocado O gênio do meu personagem Tá vendo? Olha o tanto de item Que eu consegui colocar aqui Tá vendo? 50 item, galera Já ajuda bastante Agora vamos na delegacia, galera Ver se deu certo o esquema lá Aqui Vamos lá Vamos colocar logo Um dirigir, galera Que eu tô sem energia Dirigir Lentres Aqui, galera Vamos lá ver se deu certo, né? Vamos lá Nossa, que lentidão pra andar Porque eu também tô sem nenhuma roupa, né, galera? E anda devagar mesmo Tá vendo? Deu certo aqui, galera O que eu vou fazer agora? Pegar aqui normal, tal Os itens que eu falei pra vocês Que eu vou pegar Esse que eu vou pegar Esse que eu vou pegar E dividir os itens, galera Porque igual eu falei Tem que deixar os slots completados Senão você perde Tal Tal Aqui Vamos ver Aí Você deu o pico aqui, ó Aí, tá vendo? Aqui Certinho Aqui E Aqui, tá vendo, galera? Eu tenho tudo isso aqui de espaço agora Pra eu poder guardar mais itens E aqui eu deixo aqui de boa Agora, galera O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha base Vou buscar uns itens Que eu vou deixar aqui no corpo Eu vou encher ele de roupa, galera Pra ficar mais fácil Aí eu vou ter o meu corpo de armazenagem Vou ter aqui de armazenagem E vou ter aqui de armazenagem, galera Com isso eu consigo chegar muito mais longe Aqui no pátio E conseguir muito mais carteira Beleza? Então, galera Eu vou nessa, galera Então essa foi a dica dos corpos mortos Os melhores lugares que eu acho que vocês podem deixar Pra usar como estratégia É... Pra ajudar você no armazenamento aí Beleza, galera? Eu vou nessa Fica todos com Deus aí Não se esqueça de se inscrever no canal E dar aquele grande like Pra ter no seu canal Beleza, galera? Eu vou nessa Fui! Fui!